Esta é a missão 45 na Estação Espacial Análoga Habitat e Marte. Hoje temos a apresentação sobre a Estação de Engenharia... ...de... ... Bom dia, eu sou Júlia Campos, a responsável pela Estação de Engenharia na missão número 45 do Habitat e Marte, que acontece entre 18 e 25 de julho de 2020. Essa é a equipe que está trabalhando agora, com alguns dos convidados, e eu gostaria de começar essa apresentação falando um pouco sobre o desafio, que eu comecei a assumir quando eu entrei na missão do Habitat e Marte, e principalmente quando eu assumi o cuidado com a Estação de Engenharia, porque eu me vi numa situação, até compartilhei com alguns de vocês, uma situação em que eu estava responsável pela unidade de engenharia, sendo que eu não sou da área. E eu tive um sério problema para começar a organizar minhas ideias, mas aí eu percebi qual era o meu erro. Eu estava tentando olhar para a Estação de Engenharia com os olhos da engenheira, que eu não sou, em vez de olhar com os olhos da designer, que aí sim eu posso falar sobre o assunto. Então, nós tínhamos um problema, e o problema era justamente a criação de uma estação completamente funcional e que pudesse ser o mais eficaz possível na situação que a gente se encontra no ambiente extremo que é Marte. Com isso, eu programei essa apresentação, que vai contar um pouco sobre o conceito estrutural, a construção do Habitat, como ela poderia ser feita, os recursos humanos e a rotina de trabalho, os recursos materiais, sugestões para outras instalações, a produção de alimentos e áreas verdes, funcionalidade da instalação, os deveres do meu cargo, e possíveis atividades a serem desenvolvidas em confinamento e os protocolos para situações de emergência. Bom, começando um pouco sobre o conceito estrutural, eu não consegui fazer um conceito visual, mas eu reuni algumas informações que eu acredito que sejam importantíssimas para a elaboração desse conceito. E, no caso, eu dividi em duas áreas principais, que são as áreas de trabalho e as áreas de descanso. As áreas de trabalho foram divididas na central de análise e projeção, ou centro de comando, que, no caso, é onde você poderia verificar tudo, todos os dados, os computadores, como as coisas estariam funcionando, e você teria uma ideia geral e poderia, inclusive, prever falhas nessa central de comando. A estação central de manutenção, que também pode ser chamada de oficina, que seria utilizada para guardar os equipamentos para a produção de outras coisas, como, por exemplo, a impressora 3D, que é uma coisa que a gente vê nas missões, que é extremamente necessário. A ideia de criar coisas em Marte para evitar que as coisas tivessem que vir sempre da Terra, porque, bom, é muito complicado, demora muito para chegar, e a janela de lançamento é muito longa. Também teríamos um repositório de peças críticas nessa instalação, que seriam peças usadas em situação de extrema emergência, então, coisas que poderiam, como é que podemos dizer, poderiam prejudicar a vida, quase que de forma imediata, então, essas peças, o ideal seria que elas estivessem em uma espécie de depósito, já prontas, para você só pegar e colocar, são peças chaves, e que seriam de grande importância que elas estivessem à mão no momento certo. Bom, além disso, também teria o depósito de equipamentos básicos para manutenção. Esses depósitos, inclusive, está no plural, depósitos, eu imaginei da seguinte forma, se acontecesse em qualquer unidade um problema, em qualquer ambiente também um problema, que poderia ser simples, ele poderia, se não tratado com uma certa rapidez, evoluir para algo muito mais grave. Então, essas peças básicas de manutenção, então, seriam basicamente coisas como chave de fenda, uma peça que é uma peça-chave, que se encaixa em vários locais, EPIs de proteção. Nesse caso, seria o ideal que eles estivessem sempre próximos. Então, esses depósitos de equipamentos básicos para manutenção não precisariam nem mesmo ser salas, poderiam ser apenas pequenas escotilhas com algumas ferramentas, algumas coisas que você poderia usar de forma rápida para consertar defeitos pequenos, mas que poderiam se tornar maiores. Bom, depois disso, nós entramos em três tópicos, que é a garagem, a estação de tratamento e a estação de pesquisa laboratorial, que é basicamente uma área que eu queria destacar nesse momento. Porque uma das principais razões de a gente estar querendo chegar até Marte, e não apenas, tipo, é claro, uma das principais é preservar a vida humana, mas também a pesquisa, né, a pesquisa interplanetária. Então, a pesquisa, ela teria que continuar sendo feita. E, sobretudo, na estação de engenharia, eu vejo uma necessidade muito grande de fazer com que essas pesquisas continuem sendo feitas. Então, eu criei essas outras três áreas, que seriam a garagem, onde ficaria um rover para as missões em campo, uma estação de tratamento de detritos e resíduos sólidos, ou seja, as pessoas, elas iriam em campo recolher material para pesquisa, esse material chegaria até a estação de tratamento, em que elas seriam, se fossem grandes rochas, poderiam ser quebradas, separadas, e tratadas de uma forma para ser enviado para um centro de pesquisa laboratorial que poderia funcionar lado a lado com essa estação de tratamento, já por causa do tamanho e tal. E essas pesquisas laboratoriais poderiam ser usadas para descobrir novas formas, novas tecnologias para a construção e ampliação de toda a colônia em Marte. Bom, essas são as principais áreas de trabalho, mas não só de trabalho vive um astronauta explorador, teriam que ter as áreas de descanso, que seriam, eu separei, em dormitórios, depósitos com equipamentos para manutenção também, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, e caso aconteça algum problema ali dentro da área de descanso, essas pequenas áreas para pegar material seriam extremamente úteis para consertar esses pequenos defeitos antes que eles escalem para um nível maior. Área de lazer e refeição, que poderiam funcionar de forma conjunta, nessa área de lazer poderia ter um, talvez uma espécie de Kindle, vamos dizer assim como os livros para estudo, para leitura ficcional mesmo, refeições também poderiam ser feitas aí, e jogos. É bem interessante pensar também como esses astronautas, quando eles estiverem em seu horário de descanso, eles vão estar se comportando para aliviar o estresse da missão. Então, jogos poderiam ser produzidos com o auxílio da impressora 3D para estimular, até alguns, muitos jogos estimulam, o raciocínio lógico, e ainda divertem, isso é muito bom. E, é claro, uma área de academia para, também, funciona mais ou menos como uma área de lazer, mas aí seria um pouco separado, já que precisa de um pouco mais de foco na realização de exercícios físicos. E, continuando com a ideia do conceito estrutural, eu tentei pensar também como é que a posição dos ambientes internos poderiam ajudar na solução de problemas. Uma das coisas que eu coloquei aqui de exemplo é que todos os ambientes de área de descanso e lazer precisam ter acesso rápido à central de análise e projeção, que deve ter acesso rápido à central de manutenção, para caso soe algum sinal de emergência ou algum explorador precise de suporte rápido de outro membro da equipe. Então, caso aconteça um problema, e tiver apenas uma, duas pessoas ali trabalhando e precisar da ajuda de outra pessoa, essa pessoa que está descansando, ela pode rapidamente se deslocar até a central de análise e projeção, a central de comando, no caso, e resolver esse problema de uma forma mais efetiva e evitar que maiores erros veiam acontecer. Certo? Como eu estou dizendo aí, dessa forma, problemas superficiais podem ser identificados e tratados de forma rápida antes que se tornem maiores, né? E, mais uma coisa que eu imaginei nesse cenário, a gente está num planeta diferente, a gente está numa situação que, infelizmente, acidentes podem acontecer e esses acidentes podem gerar alguns problemas de mobilidade. Então, com o objetivo de diminuir o risco de perda de recursos humanos com problemas de mobilidade ou similares, todos os ambientes devem ser acessíveis, ter portas largas e elevadores. Além disso, mesas, cadeiras e equipamentos devem ter peças de alturas adaptáveis, para que todos possam utilizá-la da melhor forma. Dessa maneira, busca-se manter o mesmo número de colaboradores, mesmo que se sofram acidentes, ou sejam acometidos por doenças, que comprometam-nos fisicamente. É um sério problema isso, a gente ter um... Já tem pouca gente no espaço, já tem pouca gente em Marte, e a gente ainda vai correr o risco de ter alguém ocioso, porque a estrutura não consegue se adaptar a manter essa pessoa trabalhando. É uma séria complicação. Então, eu fiz questão de colocar esse ponto na minha apresentação também. Mas, por outro lado, isso gera alguns problemas. Portas mais largas, espaços mais largos, mais peças. Isso tudo vai gerar peso e vai gerar problemas de montagem, que a gente vai comentar mais à frente com a construção da estrutura em si. Mas, uma última coisa que eu queria pontuar também é o bem-estar emocional e físico, que é extremamente necessário em todos os casos, porque ninguém quer um astronauta explorador desmotivado, ou triste, ou ansioso. E a vida num ambiente extremo e longe de casa pode causar problemas físicos e psicológicos. Com isso, não só a extensão de engenharia, mas todos os ambientes da colônia devem ser projetados de forma confortável. Uma dica é que cores, formas e posicionamento estratégico de objetos podem ajudar a aliviar o estresse causado pela intensa rotina de forma fácil e contínua. Um exemplo que eu gosto muito de trazer é uma pesquisa feita por um estudioso da área cerebral, não estou lembrando aqui o nome exatamente agora, mas é um pesquisador de Harvard, que ele percebeu que a luz verde ela ajudava a aliviar as enxaquecas. E se você considerar que as luzes, a forma como a iluminação é feita e a posicionamento, cores e formas, existe uma área de estudo chamada Psicologia das Cores, que também ajuda bastante em como as cores, entender como as cores afetam o emocional, isso pode acabar auxiliando a manter dentro das estações esses astronautas um pouco menos estressados com toda a situação que eles estão vivendo. E assim aumentar a produtividade e a eficácia do funcionamento da estação. Mas, como eu falei, a gente precisa pensar em como isso vai ser construído. E considerando o nível de complexidade da estrutura, levaria um certo tempo até que tudo estivesse organizado. É até o momento inviável que toda a estação seja projetada, por exemplo, aqui na Terra e enviada até Marte. Por uma questão que a gente também já conhece muito bem, que é, isso gera peso, espaço, mais equipamento sendo transportado, também acaba precisando de mais combustível e não é nada barato combustível e muito menos peças para construir alguma coisa que aguente tudo isso. Sendo assim, a gente pode pensar num sistema modulado, de forma que, aos poucos, o empreendimento se torne mais completo e complexo. Aí eu até coloquei uma observação aí, que embora seja muito útil essa coisa de usar um pedaço do foguete como uma parte da estação, isso até o momento é um pouco arriscado. porque pode ser que haja um problema e uma perda desse material. E caso aconteça essa perda, a gente perde uma grande parte da estação e vai ter que esperar mais uma missão para enviar essa parte novamente. E correr o risco de acontecer o mesmo problema mais uma vez. Embora seja feita muitos estudos para evitar que problemas aconteçam, é uma coisa que precisa ser considerada. E, então, agora a gente sai um pouco dessa parte de criação e pensa um pouco mais nas pessoas que vão estar nessa estação e como elas vão trabalhar. Em todas as estações tem que ser feitas três rondas diárias de inspeção com objetivo preventivo nos principais componentes do sistema de suporte à vida, além de uma ronda geral nos demais equipamentos. Essa ronda também pode ser feita virtualmente, mas o ideal é que uma pessoa vá lá e observe direitinho como é que as coisas estão funcionando, se tem alguma peça solta, se alguma peça tem algum risco que possa acabar danificando-a. E, além disso, também o monitoramento das estruturas de proteção contra radiação e controle térmico é contínuo. É uma coisa que a gente não pode deixar falhar. Então, esses dados ficariam chegando até a central de comando, a central de controle, de análise de risco de proteção também. E, além disso, também o monitoramento de gases, né, já que é um objetivo continuar as pesquisas, é preciso fazer como os experimentos vão ser frequentes, sempre que possível uma pessoa deve estar avaliando esses dados, os dados chegando nos computadores para saber se está tudo ok com o nível de gases, a temperatura do ambiente e a proteção contra a radiação. Além disso, pensando no desenvolvimento contínuo de tecnologias, os exploradores, eles são estimulados a sair em explorações a fim de recolher materiais marcianos, para tentar descobrir novas formas de construir e ampliar, como eu já falei, as instalações. E, obviamente, a estação de engenharia também ficaria responsável pelo projeto para a criação de novas estruturas, que poderiam ajudar uma antena, uma outra, um outro módulo de alguma outra estação, concertos também se incluem aí nesse esquema, então, concertos mais da estrutura mesmo, poderiam ficar sobre responsabilidade da estação de engenharia. E, por causa disso, a quantidade ideal de integrantes na equipe de engenharia é entre quatro e seis participantes. Porém, é possível tornar a estação funcional por dois integrantes apenas, tendo em vista que eles trabalharão num esquema de doze horas, dividido, e eles ficariam provavelmente extremamente estressados. Então, é possível, mas não é aconselhável. E isso só seria também possível se tivesse, pelo menos, um integrante em cada equipe das outras estações responsável por fazer as rondas de verificação e ver se está tudo ok. E, nesse caso, caso isso aconteça, essas pessoas poderiam ser treinadas pela estação de engenharia sem problema nenhum. E, agora, falando um pouco dos recursos materiais, equipamentos de alta tecnologia e matrizes como impressora 3D, computadores e similares terão que vir da Terra. Não vai ter como criar essas coisas do zero em Marte. Mas, ferramentas simples para manutenção como chaves de fenda, EPIs e afins podem ser produzidas em Marte com os da impressora 3D, assim como peças de reposição. Passatempos também são necessários para a descontração da equipe e podem ser feitos em sítio. E as pesquisas precisarão e deverão continuar sendo feitas para encontrar novas tecnologias e utilizar toda a, digamos assim, a diversidade de materiais químicos que Marte nos oferece. E a sugestão para outras instalações é que todos os centros deverão ter ao menos uma pessoa treinada pela estação de engenharia para resolver problemas simples, mas que podem gerar grandes consequências caso não tratados de forma rápida. E todos os centros deverão ter kits de manutenção posicionados em locais estratégicos e disponibilizados pela estação de engenharia. Além disso, um relatório do material deve ser gerado regularmente para saber o que está em falta nos kits de emergência e assim evitar que aconteçam imprevistos mais futuramente. sobre produção de alimentos, a possibilidade de produção de alimentos e áreas verdes, futuramente é possível haver um ambiente de lazer que funcione também para cultivo de alimentos. Inclusive, os ambientes verdes são aliados poderosos no alívio de estresse rotineiro, mas inicialmente pensando no desenvolvimento da instalação, não é prevista uma área para tal fim. É claro, pode haver pequenos jardins e jardins verticais, mas nada muito grande. Afinal, a gente tem outras prioridades nesse momento e o foco seria focar no desenvolvimento da colônia e no conserto de todo o equipamento e deixar essa parte de alimentação um pouco mais com a estação que vai gerar alimentação, no caso. Mas, obviamente, já os, inclusive, eu recomendo bastante que essas coisas possam ser usadas até para decoração, de certa forma. Funcionalidades da instalação. As funcionalidades da estação de engenharia incluem a geração de energia para abastecimento da estação, pequenos painéis solares, coisa básica, não é nada que tome a função do centro de energia, mas que podem ajudar até em caso de emergência. considerando que vai haver muito equipamento. A manutenção das estações também é de responsabilidade da estação de engenharia, assim como o projeto de desenvolvimento de novas estruturas. O desenvolvimento de tecnologias que utilizem recursos do planeta vermelho, busca e exploração de recursos locais, desenvolvimento de protocolos de segurança e emergência, análise de risco, análise de dados enviados pelas estruturas externas e internas da colônia, e a conservação dos kits de engenharia das estações. E, além disso, também, né, o envio, mas isso a gente vai falar no próximo slide, que são os deveres do meu cargo, manter o bem-estar da equipe da estação de engenharia, bem como a união destes, que é uma equipe que não conversa muito bem, ela não vai conseguir produzir muito bem, e pode, isso pode gerar erros, que não são toleráveis, nesse caso, em um ambiente completamente extremo, realizar e estimular pesquisas laboratoriais e de campo para o desenvolvimento de novas tecnologias, o monitoramento de dados nos mecanismos de suporte à vida, garantir que o monitoramento estrutural de outras instalações, assim como funcionalidades do sistema de manutenção, manter o registro de atividades realizadas em situ para pesquisas futuras, e comunicar o andamento da estação de engenharia para a Terra, além de compartilhar as novas tecnologias desenvolvidas em Marte, então seria uma outra função, funcionalidade dessa estação, enviar o resultado das pesquisas e, caso a nova tecnologia seja desenvolvida, também enviar para a Terra, pois isso poderia estar sendo usado para a vida, a sociedade que ficou aqui no planeta azul, e resolver toda essa, digamos assim, ajudar na evolução da sociedade como um todo. Além disso, também temos as atividades a serem desenvolvidas em confinamento, que é o caso em que nós estamos agora, né, que uma tempestade de poeira está tomando conta de tudo lá fora e a gente está preso dentro da estação. O que poderia ser feito nesse caso? A manutenção interna não é, não vai ser comprometida, assim como os estudos de materiais coletados anteriormente, porém, aí tem uma ressalva que eu vou comentar no próximo slide. O monitoramento de dados também pode ser feito, assim como os treinamentos internos e desenvolvimento de projetos para novas estruturas e instalações. No caso, o projeto mesmo, a ideia de ter o papel, os desenhos, os cálculos, tudo isso pode ser feito dentro da unidade sem precisar se deslocar. E a produção de peças e equipamentos para a oficina também pode continuar sendo feita sem problemas. Sobre protocolos e situações de emergência, aí entra aquelas ressalvas que eu falei no slide anterior de por que nem toda pesquisa pode continuar sendo feita, é que nenhum estudo que possa gerar um alto índice de gases tóxicos, explosões ou qualquer comprometimento estrutural à instalação ou perigo físico biológico deve ser realizado caso não haja uma rota de fuga ou estas estejam bloqueadas por eventos externos. Então, nesse caso, esses estudos seriam barrados eles não poderiam continuar até que a situação se normalizasse porque caso aconteça algum acidente a gente não vai ter por onde sair e isso seria um sério um sério problema porque poderia gerar perca de recursos humanos que é, acredito, que um dos recursos mais importantes nessa missão se não o mais importante. E um outro protocolo que eu pensei foi para caso a gente não consiga acessar os depósitos de manutenção básica. Então, nesse caso haveria um depósito de manutenção externo que poderia ser uma escotilha de emergência que pode ser acessada de fora do centro de engenharia e dar acesso a um depósito de manutenção que é idêntico aos internos mas que pode ser usado em casos de emergência em que não é possível buscar equipamentos internamente. Por exemplo, uma falha na estrutura externa que possa comprometer o funcionamento dos habitats de forma quase imediata ou a perca de contato com o centro de engenharia defeitos em componentes essenciais de suporte à vida ou defeitos em rovers que precisam de conserto imediato. Tudo isso pensando que a gente não deve deixar pequenos erros se tornarem erros grandes. E essas são algumas referências que eu utilizei de sites e também do livro da psicologia das cores que, como eu falei na apresentação pode ser usado e agora estou aberta para perguntas. Obrigada. Obrigada.